Nossa, Taiga. Explica aqui ao vivo, a galera que já te acompanha já sabe disso, mas se seu nome é Bianca Lula... Ah. Por que Taiga? Eu perguntei em off, agora eu quero que isso esteja eternizado aqui. Ah, quem é o Taco sabe, né? É por causa de anime, velho. Tipo assim, na época que eu criei minha conta no LOL, eu tava assistindo Toradora. E aí a protagonista chamava Taiga e a melhor amiga dela chamava Minorim. E aí meus amigos falavam que eu era Minorim. E a Minorim é uma menina muito sem noção, louca, que do nada ela parece careca na aula, porque ela quer. E do nada ela tem sete, oito empregos. É uma menina muito louca. E a Taiga é uma brava assurtada. E eu falava, ah, não, eu sou a Taiga, ela é bonitinha, não sei o que, não sei o que. Aí ele, não, você é Minorim. Eu falava, que isso, mano, eu sou a Taiga, não sei o que. Não, você é Minorim. Eu falava, ah, não, não, não tem meu nome de Taiga. Tá vendo que eu sou a Taiga? Eu sou a Taiga. Eu sou muito a Taiga. É que nem falar, ah, não, eu quero ser a Roberta. Mas você não tem cara de Roberta, você vai ser a Lupita. Eu vou ser a Roberta. Você é a Roberta? Ela é bravona. Não, você tem cara de Lupita. Eu sou a Roberta. Eu sou a Roberta, eu sou a Docinho. Eu sou a Docinho. Caramba, você é a Taiga, pronto. Eu sou a Taiga, é. Saquei agora. Ah, e aí? Ah, eu botei esse nome porque todo mundo usava nick no LOL, né? E aí eu acho bom, porque ia ser meio estranho me chamar Bianca até hoje, eu acho. Bianca, você se desassociou um pouco? Total. É mesmo? É, tipo, não total, porque é tipo assim, sei lá, lá em Cuiabá ainda eu sou a Bianca, né? Tipo, eu saio de lá, Bianca, eu volto pra lá, Bianca. Para as pessoas que eu conhecia, para as pessoas que não, não, né? Mas... Meus pais, meu namorado... Acabou. Só. Uma lista muito grande, tipo, três pessoas. É, uns amigos de infância, mas é só quem me conhece, tipo, antes dos 18. Depois dos 18 já virou Taiga, a maioria. Uhum. E aí?